Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Miguel Gortolini e é um prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho pra vocês hoje sobre prevenção e tratamento da depressão com exercícios físicos, link da desregulação do sistema imune e da via da quinurenina. Já ouviram falar da quinurenina? Não? Então vamos lá. Essa notícia, há menos de um pouco mais de um ano, novo estudo questiona, será que devemos substituir antidepressivos por exercícios físicos? E aí, vocês sabem a resposta para essa pergunta? Eu tenho graduação em Educação Física, mestrado em Bioquímica e doutorado em Imunologia, ambos voltados à parte de exercício físico. Recentemente, eu fiz uma busca no PubMed e a gente pode observar aqui, com a atividade Física, Activity and Depression, com essas três palavras, 26.030 artigos. Importante, não é mesmo, pessoal? Corpo são, mente são. Será? Com certeza, né? Nós vamos mostrar várias evidências sobre isso. Sabemos que quem faz exercícios regularmente diminui depressão ou seu risco. Mas qual por quê? Depressão, ela faz com que a gente fique desenergizado, porque ela vem logo após um processo que você gastou muita energia, ou que ainda está te gastando muita energia. O próprio exercício físico pode gerar uma depressão, mas é uma depressão momentânea, logo algumas horas depois do exercício físico. Não é o caso da doença depressão. As pessoas ficam desenergizadas. Vejam aí como que fica as pessoas, sempre quando a gente digita depressão num Google, por exemplo. E ela cresce em todo mundo, e o Brasil não é diferente. 6% da população mundial, e adivinha quem está liderando essa população mundial em depressão e ansiedade? O Brasil. E as mulheres têm maior propensão a ficarem com depressão, duas vezes mais do que os homens. Aqui nós podemos observar que a depressão é difícil de ser caracterizada, diagnosticada. Cinco ou mais desses sintomas que aparecem aqui nessa tabela, a pessoa tem que ter todos os dias, durante pelo menos duas semanas consecutivas. E os sintomas que têm um ciclo vermelho, preenchido de vermelho, humor deprimido e anadônia, é obrigatório que a pessoa pelo menos tenha um deles. Essa figura é de um artigo sobre depressão. Ela foi publicada no jornal Lança. E aqui a gente tem vários fármacos para tratar a depressão. O principal tipo de fármaco que trata a depressão são os inibidores da recaptação de serotonina. E aqui nós temos, então, a 5-hidroxidritamina, que é a serotonina. Se eu tampar aqui esse transportador, vai ficar mais serotonina aqui. Então, basicamente, não é só isso, mas a redução de serotonina desencadeia a depressão. E a gente pode perceber que quando vai faltar serotonina, vai faltar também ter menos a produção desse BDNF, que a gente acabou de falar, o maduro. E o BDNF, pessoal, ele causa neurogênese. Ele é neuroprotetor. Interessante nesse artigo, de uma revista praticamente com fator de impacto 60, ela traz aqui a parte genérica, psicossocial e as intervenções. E aqui coloca, por exemplo, a terapia psicológica, a farmacoterapia, entre as estratégias, não está nem exercício físico e nem dieta. Esse artigo publicado é a Nature Medicine. Inflamação crônica e a etiologia da doença durante a vida. Pode observar que nós temos vários fatores, e aqui eu quero destacar a inatividade física, a obesidade, a dieta e o estresse crônico. Mas também tem a disbiose, nós temos aí distúrbios no sono, xenobióticos e a inflamação crônica. Ela pode, então, desencadear uma inflamação crônica sistêmica, que vai desencadear, rodar essa outra engrenagem aqui, que vai desencadear, então, doenças metabólicas, assíndrome metabólica, doenças cardiovasculares, diversos tipos de câncer. Olha a depressão aqui. Desencadear e até mesmo intensificar as doenças autoimunes, neurodegeneração, sarcopenia e osteoporose, e a envelhecimento sistemiomunológico, que é a imunossinescência. Então, essas engrenagens se movimentando, se eu tenho este meio ambiente aqui, vamos dizer assim, é claro que também tem um pouquinho da parte genética, mas se eu tenho esse meio ambiente aqui, essa engrenagem vai virar muito mais rápido, e eu vou ter que a inflamação crônica sistêmica dando, então, causando todas as doenças aqui expressas nesta terceira engrenagem. Depressão versus inflamação cerebral. Simples assim, pessoal. Está inflamado cronicamente, com baixa intensidade, eu vou inflamar meu cérebro. Inflamei meu cérebro, eu vou ter depressão. A inflamação vai gerar, então, um monte de doenças neurológicas, dentre elas a depressão. Mas como que ela gera, né? A gente vai começar, então, a ouvir um pouquinho sobre isso. O processo inflamatório exacerbado gera desequilíbrio intratessiduais, ocasionando profundas repercussões sobre a função neuronal e homeostase, o mecanismo neuroimunes da depressão. Então, a gente vai perceber que a pessoa deprimida, ela vai ter monócitos mais inflamatórios, que vão conseguir passar a barreira maticefálica, virar uma micróglia, e essa micróglia, pessoal, ela inflama 20 vezes mais do que uma micróglia que estava ali no cérebro já há muito tempo. As citocinas plasmáticas afetam o comportamento. Aqui nós vamos observar o triptofano. Então, a vida do triptofano. O triptofano, 95% dele, aproximadamente, vai vir para fabricar quinurenina e seus metabólicos. E o restante vai ficar para outras reações. Dentre elas, por exemplo, fabricação de serotonina, melatonina, né? Essas reações aqui, nessa vida quinurenina, vai gerar alguns produtos. Esse aqui, pessoal, que é o 3-Hidrox, quinurenina, ele é um produto ruim, tá? Ele é neurodegenerativo, porque ele vai fabricar essa QIN, que é o ácido quinolínico, que causa toxicidade neuronal. Já a quina é neuroprotetora, tá? E aqui no final, inclusive, olha que interessante, fabrica-se até mágica. Aqui é um outro artigo falando também das vidas das quinureninas, mas a gente vai perceber que a pessoa, quando fica inflamada, precisa desinflamar. E a quinurenina, ela é anti-inflamatória, ela é imunossupressora. Então, a gente vai deslocar mais ainda o metabolismo para a quinurenina. E vai faltar quem ser produzido? Serotonina. Nesse artigo que foi publicado na Frontiers, em Pharmacology, aqui nós temos o sangue, aqui nós temos a barreira hematocefálica, e aqui a gente vai perceber que o triptofano consegue passar e ele pode ser absorvido por diferentes células. E se ele for absorvido por micróglia, vai ser produzido aquele ácido quinolínico, que é ruim, ele causa neurotoxicidade e vai causar depressão também. Isso aqui, dentro de uma célula neuronal, pode ser produzido a serotonina, a 5-hidroxidritamina. E quanto mais 5-hidroxidritamina for, produzido menos depressão. Esse Ka, que é o ácido quinolínico, a quina, que está em outros slides, ele é neuroprotetor. A gente vai entender isso mais para frente. E eu queria colocar para vocês, que se por um acaso começar a passar monócito verdinho, virando aqui uma micróglia, que é o monócito hiperinflamatório, nós vamos ter mais micróglia, então formando mais o QA, que é o QIN, ou o ácido quinolínico. Isso aqui vai gerar mais depressão. A evidência 2. Se eu aumentar a quina urenina, porque eu estou inflamado, preciso desinflamar, eu vou reduzir BDNF. E o BDNF, ele é neuroprotetor. Então, aqui a gente percebe eventos críticos na vida. Aumentou a quinoirinina, vai aumentar a 3-hidroxipinurinina. Aumentou, então, essa pessoa vai tender a ter depressão. Inclusive, quando a gente tem eventos críticos na vida, nós vamos diminuir o BDNF. Quanto mais cunho tiver, mais quina deverá ser produzida também. E aí vai faltar tectofono para a estreitonina, simples assim. Resumindo, então, pessoal. Inflamação crônica. Eu preciso, então, uma inflamação crônica, ela vai excitar a produção, a expressão dessa enzima, a hidolenamina-2,3-de-oxigenase, que ela vai, então, pegar tectofono e produzir quinoirinina. Que é anti-inflamatório, então, faz todo o sentido do mundo. O problema é que a quinoirinina pode produzir acuim, né? E aí vai gerar depressão, inclusive morte de neurônios. O excesso de quinoirinina vai causar depressão. Mas e aí? E aí, pessoal, é simples assim. Quer ter um cérebro saudável? Tem que ter um cérebro não inflamado. Então, tem que ter uma dieta, uma socialização, trabalho mental, diminuir o estresse crônico, dormir bem e fazer exercícios físicos. Exercício regular previne e trata depressão. Exercício de endurance aumenta as aminotransferases de quinoirinina musculares e o ácido quinoirinico plasmático em humanos, que é uma enzima chamada CAT, essa aminotransferase. Então, pessoal, quando eu faço exercício físico, como eu não vou precisar deslocar muito a via para a via da quinoirinina, eu vou produzir substâncias anti-inflamatórias, vai sobrar mais tectofono para a serotonina. Além disso, a quinoirinina vai entrar nos músculos e vai ser convertida neste ácido quinoirinico aqui, que ele não consegue passar a barreira hematocefálica e vai reduzir, então, a disponibilidade tanto de quinoirinina quanto de ácido quinoirinico no sangue. Esse ativo publicado na SAIS trata justamente dessa inflamação, exercício e saúde mental. O triptofano entra aqui, vai lá, estimula a CAT, então a quinoirinina vira quina, a quina pode sair, mas ela não vai conseguir. Ela saiu aqui para o sangue, aqui a gente já tem a barreira hematocefálica, aqui está a quina e aqui está o triptofano. O triptofano passa, mas a quina não passa. Então, se eu converter mais quinoirinina em quina, eu não vou inflamar meu cérebro, não vou produzir a cunha lá, por exemplo. E essa notícia, como nós vamos responder? O exercício, pessoal, ele age como uma droga, um medicamento, não droga. E eu quero salientar esta parte deste outro artigo fenomenal aqui, que quando a gente faz exercício, faz exatamente o oposto daqueles sintomas que causam a depressão. O exercício físico é a polipílio verdadeira, porque quando eu faço exercício, eu trato tudo, basicamente. Eu libero um monte de substâncias, dentre essas substâncias eu vou liberar várias que são anti-inflamatórias agudamente. E, por último, mas não menos importante, ativação aguda induzidas por exercício da vida, as quina ureninas induzem células T reguladoras. As células T reguladoras, elas vão aumentar, isso aqui é um dos artigos, nós temos outro artigo sobre isso. As células T reguladoras, elas vão aumentar a sua concentração e liberação de citocinas anti-inflamatórias. Então, se eu tenho maior capacidade de liberar citocinas anti-inflamatórias, será que eu vou precisar deslocar o meu metabolismo do triptofano para a quina urenina? Creio que não, né? A resposta para esta pergunta, desta notícia aqui, é o exercício deve vir com outras terapias, mas ele não deve ficar de fora no tratamento de pessoas deprimidas, depressivas, tá? Exceto se a pessoa tivesse uma depressão gravíssima e nem um exercício muito leve ela possa fazer. Considerações finais. Pessoal, exercício físico é top. Exercício físico reenergiza a gente, né? E se eu reenergizo o meu corpo inteiro, é com certeza o meu risco da depressão vai ficar baixo. Além disso, o exercício físico é anti-inflamatório. Agudamente libera várias substâncias anti-inflamatórias. Aqui estão algumas delas, né? Cronicalmente aumenta a T regulatória, que é o linfócito T que regula a inflamação exacerbada no corpo. E além disso, o exercício físico é neuroprotetor, produz mais BDNF, reduz a quina urenina plasmática, né? Aumenta, então, a fabricação de serotonina. Existício físico é top. Obrigado a todos. Aqui meus contatos, né? De e-mail, de YouTube. Entre lá, tá, pessoal? De Instagram. Grande abraço. Fique com Deus.